São cerca de 300 pessoas envolvidas nos trabalhos que devem se estender toda esta semana nas áreas de saúde, educação, comurgue, CEINFRA e agência municipal do meio ambiente. O que vai facilitar a população o acesso a vários serviços junto à prefeitura. Milhares de pessoas não tem como deixar o trabalho durante o dia para resolver uma questão na prefeitura. Seja social, seja financeira. Quando se realiza o mutirão em uma região, sábado e domingo, naquele dia, todas as pessoas podem tirar um espaço de tempo, ir ali, que todos os órgãos se acham instalados e resolver suas questões. Somente nesta etapa, nove praças foram revitalizadas. Limpeza de lotes baldios, troca de lâmpadas, pintura dos meios-fios, sinalização de trânsito, reforma de próprios públicos, escolas, centros de saúde. Quer dizer, qualquer reparo que se vê necessário, são feitos nesses dois, três, quatro dias de frente de serviço.